Olá pessoal, sejam todos bem-vindos ao canal Jurema e Seu Encanto, aqui quem fala é o Juremeiro Leandro, de Natal, Rio Grande do Norte. Eu vejo muita gente brigar por coisas supérficas, como se existem cargos ou não no culto de jurema sagrada. Bom, vamos lá. Não que existam cargos, porque eu acho que no culto de jurema sagrada não existe cargo realmente. O maior cargo que você vai ter é ser um juremeiro, é ser iniciado. Porém, eu vejo em alguns debates, enfim, o pessoal dizendo que não existe organ, porque organ é cargo de candomblé. Não existe cambondo, porque cambondo é cargo de Angola, enfim, e por aí vai. Mas muitas vezes é só a forma de se pronunciar, de falar, porque o organ não é aquele que bate, o organ não é o que bate tambor. Então, às vezes, o pessoal tem essa maneira de pronunciar esse vício, de falar organ porque é aquele que bate. Só por isso. Não que aquilo seja um cargo da jurema sagrada. É só a forma de se pronunciar o vício que a gente tem, o mau hábito. Então, existe cambondo na jurema? Porque cambondo não é um cargo de Angola? Mas existe sim. Cambondo não é aquele que cuida, que zela daquele espírito enquanto ele está acostado? Então, digamos que existe. Pode não levar esse nome. Mas pelo vício que a gente tem de chamar, acaba chamando, mas não que seja cargo. Então, na jurema qual eu cultuo, não existe cargo. Mas eu chamo, sim, aquele que bate o tambor de organ, por força do hábito. Eu chamo aquele que serve aos espíritos de cambondo, por força do hábito. Entendeu? Então, muitas vezes, essa força do hábito, a gente fala por impulso, mas não que aquilo seja realmente um cargo. Então, vamos deixar de brigar por besteira, meu povo. Vamos cultuar a jurema sagrada, cultuar esse catimbó que é tão bonito e deixar de brigar por coisas supérfias.